Me abocine, você tenta fugir Anda falando que não está nem aí Só este coração que vai te amar até o fim Foi acordado no saldo e sei Numa cama de solteiro E por falar em amor, cadê você? Por esse amor, por assim Não, 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 não A recompensa de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu pago a minha opinião Pra quem me devolver seu coração A recompensa de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu pago a minha opinião Pra quem me devolver seu coração Que maluco!